Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui nesse canal. Se você é novo aqui nesse canal, pessoal, já vai se inscrevendo agora aí. Não esquece, ativa a notificação aí pro YouTube sempre lembrar você quando tiver um vidinho novo meu. E também se você não me segue lá no Instagram, meu arroba tá aí, arroba Paty Caetano M, me segue lá. Mas bom, gente, o vídeo de hoje não é um vídeo muito legal de fazer. Não é um vídeo que vou estar animada, pessoal. É um vídeo que eu vou contar pra vocês que eu tô um pouquinho triste. Bom, como vocês sabem, vai fazer quase um mês que eu tô namorando e o meu namorado foi embora. É isso mesmo, gente. Vocês viram, ele passou quase um mês aqui na minha casa. Foi muito bom, a gente se conheceu melhor, a gente virou muito amigo também. E a gente é muito parceiro, a gente se ajuda tanto no trabalho, ele é muito carinhoso, ele é muito legal comigo. Então eu tô sentindo muita falta dele, ele precisou voltar pra casa. Ele teve alguns problemas e precisou ir pra casa resolver. Pra quem não sabe, ele mora em Belo Horizonte, onde os pais dele moram. Então é um pouco longe aqui de Curitiba. É necessário pegar um avião pra ir pra lá, então é complicado. Provavelmente nós vamos se ver uma vez por mês e olha lá ainda, eu acho que agora o mês de Fevereiro a gente não vai se ver. Só em Março. Então, gente, eu tô um pouco triste, não vou mentir pra vocês. Mas é normal, começo de namoro, a gente tá quieta perto, a gente quer estar juntinho. Infelizmente isso não vai ser possível. Mas a gente vai ter que se adaptar e vai ter que entender essa nova realidade. Vai ter que ser um namoro à distância assim mesmo. Mas eu não tô feliz, tô tristinha, então eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês. Porque eu quero fazer alguma coisa pra que ele pense em mim lá em Belo Horizonte, na casa dele, lembre de mim. Também pra eu agradar ele um pouquinho, porque também ele tá muito triste da gente estar longe. Então se você já quer ver essa surpresa que eu vou fazer, clica muito no gostei, deixa o seu like aí pra me ajudar. Bom, gente, então eu vou olhar lá no meu celular pra ver o que eu consigo encontrar, o que eu posso fazer, o que eu posso mandar pra ele lá. Vamos lá ver. Bom, pessoal, eu tava aqui olhando e procurando, e eu tava aqui pensando o que eu poderia mandar pra ele. Bom, eu acho que eu vou mandar uma cesta de chocolate, porque assim, mandar flores... Não, acho que não, né? Eu acho que é mais mulher que gosta de ganhar flores. Aí o que eu pensei, eu vou mandar uma cesta de chocolate pra ele. Porque eu sei que ele ama chocolate, então eu vou fazer uma cesta bem bonita, bem grande. Eu já consegui um site aqui que manda essas coisas, lá em Belo Horizonte, que é onde ele mora, olha só. Aqui, ó, tem cestas de chocolates, várias, várias, gente, várias, olha só. Mas eu tô de olho mesmo, é nessa aqui, ó, deixa eu ver se eu... Essa aqui, ó, olha só. Vem três caixas de bombom, vem Nutella, vem barra de chocolate, vem muita coisa aqui dentro. Então eu vou ligar lá, combinar com a moça, e vou pedir pra ela entregar, e vou pedir pra ela escrever uma mensagem bem fofa lá. Bom, gente, ó, eu já tô falando aqui com o lugar que vende cesta de café da manhã e cesta de chocolate. Eu tô aqui pensando o que que eu vou colocar no cartãozinho. Peraí, vocês acham drega mandar essas coisas assim, mandar cesta de chocolate e tal? Eu não sei, eu nunca fiz isso, nunca fui romântica, eu não sei, eu tô com vergonha. Será que ele vai gostar? Será que ele vai achar estranho? Ai, meu Deus do céu, eu tô nervosa. Rosane, você viu que o Dedé foi embora, né? Vi. Sabe o que eu fiz? Hã? Eu comprei uma cesta de chocolate e enviei pra ele lá em Belo Horizonte. Ai, que lindo! Você acha romântico? Ou você acha brega? Eu acho romântico. É romântico, né? É que eu não sei se é muito romântica. Porque ele é romântico pra você, né? Ele é muito romântico, nem me fale. Eu acho que ele vai adorar. Tomara, tomara. Então, pessoal, a cesta já tá comprada, já paguei, tá tudo certinho. Eles me falaram que vou entregar meio dia e meio lá na casa dele. Então eu vou ter que esperar um pouco, ansiosa aqui, guardar a língua pra não contar pra ele. Eu vou combinar com a minha sogra pra ela gravar pra mim, é isso mesmo. Pra vocês verem a reação dele lá quando chegar esse presentinho. Bom, eu espero que ele goste, né? Vamos esperar. Gente, peguei a câmera do André pra gravar. Porque a Pathy está mandando um presente pra ele. Tem um dia ou dois que ele chegou aqui e eles já tão tristes porque tão longe um do outro. Aí é o seguinte, eu vou gravar tudo pra vocês a hora que o presente chegar aqui. Aí vocês vão ver a reação dele. Fica aí ligado. Dede. Olha. Aqui, chegou um negócio lá no portão pra você. Tu tá fazendo minha câmera? Vem cá, você vê. Chegou o negócio lá. Chegou o quê? Não sei. Como assim? O que você tá fazendo aqui na câmera? Por que você veio com minha câmera escondida? Ué, eu agora também sou youtuber. Ué, como assim? Eu não engrava. Chegou uma coisa pra mim? Você tá me trolando, mãe? Não, não é trolagem não. Chegou mesmo. Chegou aonde? Escutou a bater na campainha não? Escutei, ué, mas... Tinha que você ia atender, né? Vai, chegou assim, mãe. Olá. Oi, mãe. Fica a minha volta. Pra mim? Quem que mandou isso? Pra te entregar. Só mim. Que tio vai entregar? Você não sabe quem mandou, não? Não sei nada. Tem um cartãozinho aí. Obrigado, viu? Ah, meu Deus. Tchau. Tchau, obrigado. Como assim, mãe? Como assim? Ah, agora não vamos descobrir a chave. Será que foi algum inscrito que mandou? Gente do Senhor, o meu aniversário já passou do nada. Tá no meu computador lá de boa. Meu Deus, velho. Ai, meu Deus. Rasguei todo o negócio. Atrasqueado. Nossa, eu rasguei o bagulho todo. Você nem gosta de chocolate, né? Não, eu ia começar a dieta. Gente, o que é isso, mãe? Nutella. Quem será que mandou isso? Legal, mano. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mentira. A Patrícia. A Pati? Amor, sinta a sua falta. Eu te amo muito. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus. Que mulher é essa? Meu Deus. Como assim? Deixa eu ligar pra ela. Gente, gente. Seguinte. Ele tá me ligando. Eu acho que é pra falar. Eu tô ansiosa. Não vê. Amor, o que que é isso aqui? Ai, chegou. Como assim, amor? Como assim, amor? Do nada. Você gostou? Muito. Você tá querendo me ver gordinha, né? Ah, é. Você sabe que eu gosto gordinha. Meu Deus, amor. Você é muito linda. Você gostou? Muito. Eu tava no meu computador, aí minha mãe... André, do nada ela abriu a porta com a minha câmera me gravando. Ai, mas é que sua mãe foi minha cúmplice. Olha só. Você combinou com a minha mãe, então? Combinei tudo com ela. Já deixei certo. Amor, você me surpreendeu, hein? Daqui a pouco você vai superar o pedido no avião. Ah, tá bom. Não, esse pedido no avião é impossível. Meu Deus. Amor, mas então, mas eu mandei esse presentinho só porque eu tô sentindo muito sua falta. E eu queria que você tivesse um pedacinho de alguma coisa pra você lembrar de mim. Você sabe que eu amo chocolate, eu sei que você gosta também. Ah, você é muito linda. Eu te amo. Eu também te amo. Agora, como que eu não vou lembrar de você? Meu Deus, vou lembrar até o ano que vem com esse tanto de chocolate que tem aqui. Se bem que meu pai vai comer tudo comigo aí. Ah, mas é pra todos vocês. Meu pai falou que quer uma trolagem dessa. Uma trolagem dessa é você. Amor, eu amei. Muito obrigado. Tô com muita saudade. Faz de que? Dois dias? Aí você foi embora quarta? Foi. E hoje é sexta, gente. Fazem dois dias que meu namorado foi embora e eu já não aguento mais tanta saudade. Ah, nesse jeito eu vou ter que voltar pra Curitiba e vou levar esse chocolate e comer comigo também. E esse filme não é um outro portão de dieta. Eu tô de dieta. Amor, meu Deus. Amor, mas agora eu tô rindo muito. Mas eu tô muito mal com você ter ido, sério. Mas a gente vai ter que enfrentar isso junto, né? Sim. Acostumar com essa nova realidade. Tá acostumar também não, né? Calma aí. Ah, mas vai ter que acostumar. Você mora em Belo Horizonte, mora em Curitiba. A gente vai subir uma vez por mês. Uma horazinha de avião eu já tô aí, amor. Uma hora e meia. Uma hora e meia. A gente vai dar um jeito. Mas então tá. Eu queria só fazer uma surpresa pra você. Espero que você tenha gostado. Eu amei. Olha isso. Não entendi nada. Ficou sem entender nada. Você esqueceu, né? Que tá quase fazendo um medinho da hora, né? É verdade. Olha só. Ai, já aproveitei o gancho já, né, gente? Ah, entendi. Então é isso. Agora eu vou ter que fazer alguma coisa agora também. Você não precisa fazer nada, amor. Só de você ser assim, você já faz tudo. Ah, você é muito lindo. Eu te aguento. Amor, então tá bom. Vou desligar aqui agora, tá bom? Tá bom. Obrigado, amor. Te amo. De nada. Beijo. Beijo. Ai, gente. Que fofo. Não tem como não amar. Ai, que coisa linda. Ele gostou muito. A minha sogra vai enviar pra mim aqui, né, os arquivos do vídeo que ela gravou. E o meu sogro também. Que fofos eles. Muito obrigada por ter me ajudado nessa brincadeira barra, sei lá o que, surpresa, né, que eu fiz. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito feliz em fazer esse vídeo, gente. Se você gostou, deixa muito like nesse vídeo. Me ajuda porque eu tô triste, gente. Mas é isso, pessoal. Um beijão pra você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.